Vamos ao vivo agora com a Daye Oliveira, porque a Daye tem informações pra gente agora a respeito da lei orçamentária. A Prefeitura de Três Lagos está elaborando a lei orçamentária pro próximo ano, né? O orçamento do próximo ano e a população pode, inclusive, participar, dizer onde que pretende, onde que quer mais investimentos, em qual área. A Daye Oliveira chega agora trazendo mais informações pra gente sobre esse assunto. Bom dia, Daye! Olá, Ana! Bom dia! Bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Eu venho aqui pra trazer um recado rápido, porém muito importante, é que a Prefeitura de Três Lagos abriu a participação pública para que a população possa ajudar a elencar as prioridades que devam ir para a lei orçamentária anual do ano de 2022. Bom, nós sabemos que na lei de diretrizes orçamentárias, alguns meses atrás, aconteceu esta participação pública, mais recentemente também para o plano plurianual, que é válido pelos próximos quatro anos. E agora a Prefeitura abriu este documento para que a Prefeitura possa julgar o que acha mais necessário, que a cidade mais está precisando para investimento. Bom, a pessoa vai acessar o documento, está disponível no portal rcn67.com.br e também no site da Prefeitura de Três Lagos, vai preencher um e-mail válido e também o bairro onde a pessoa mora. É bom até para saber, depois, no final deste levantamento, qual foi a maior participação do município, da população aqui de Três Lagos. Então, este documento foi aberto ontem, no dia 22, e ele fica válido somente por uma semana. Então, depois deste período, já será fechado o resultado, feito este levantamento, para que seja elaborado um projeto, então, que vai para a Câmara Municipal de Três Lagos. E o projeto recebe a aprovação dos vereadores aqui do município, ainda este ano, para que a cidade receba os investimentos a partir do ano de 2022. Ana, eu volto com você aí no estúdio.